Paz, minha tranquilidade Vou buscando em cada verso A vivência e o começo Do meu amor, ai, que saudades Eu é Quem acorda é só Quem acorda é Hoje é o Semba Quem vai falar Deixa tudo andar No meu museu Estão a esperar por mim Ai, gola Semba Roda, canta, meu Semba Lembro o Semba no começo No B.O. onde nascia No Ranja também havia Vindo da ilha de Luanda No Xinguibu da Tiana O meu amor, ai, de verdade Naquele tempo ninguém acordei Ai, DJ, põe a tocar Jovens do Prenda pra eu lembrar Dos meus avenos Ai, que saudades Eu é Ninguém acorda é só Hoje é o Semba Que vai falar Deixa tudo andar No meu museu Estão a esperar por mim Ai, gola Semba Roda, canta, meu Semba O meu amor, ai, gola 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 Semba Risca o chão Faz, 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 faz Ai, risca o chão O meu Semba Leva, menina